Não assusta não meu povo, nós não tem problema na cabeça nem mastiga a gardenal Mas bobeou nós mete o pau e canta até carnaval Olha a mangueira aí! Todo ano ela vai, ela vai todo ano Na sapuca aí ver a mangueira entrando Todo ano ela vai, sempre arrebenta E rebola bonito quando a mangueira entra Todo ano ela vai, ela vai todo ano Na sapuca aí ver a mangueira entrando Todo ano ela vai, sempre arrebenta E rebola bonito quando a mangueira entra Aô, Ginigé, no trem tá vamo demais! Aô, que carnaval gostoso, João Caere e Capataz! Esfilou na cortela, salgueiro e viradouro Na Estácio de Sá, ela foi um estouro Na império serrano e também na beija-flor Mas é só na mangueira que ela sente amor Todo ano ela vai, ela vai todo ano Na sapuca aí ver a mangueira entrando Todo ano ela vai, sempre arrebenta E rebola bonito quando a mangueira entra Todo carnaval ela põe pra quebrar Na Unido da Tijuca ou na Estácio de Sá Foi na mocidade, grande rio Imperatriz Mas quando a mangueira entra é que ela fica feliz Todo ano ela vai, ela vai todo ano Na sapuca aí ver a mangueira entrando Todo ano ela vai, sempre arrebenta E rebola bonito quando a mangueira entra Ela foi destaque no carro e no chão Foi rainha de bateria e gostou da emoção Mas ela não sentiu nenhuma atração fatal Quando a mangueira entra não tem nada igual Todo ano ela vai, ela vai todo ano Na sapuca aí ver a mangueira entrando Todo ano ela vai, sempre arrebenta E rebola bonito quando a mangueira entra Carnaval, véi lascado, vai moendo Canta é com nós, dinigeno Todo ano ela vai, ela vai todo ano Na sapuca aí ver a mangueira entrando Todo ano ela vai, sempre arrebenta E rebola bonito quando a mangueira entra Todo ano ela vai, ela vai todo ano Na sapuca aí ver a mangueira entrando Todo ano ela vai, sempre arrebenta E rebola bonito quando a mangueira entra Amor ainda ela vai, sempre arrebenta